E aí, Los Angeles! Pra começar, nós temos Estrela. Oi, eu sou nova na Califórnia. Normalmente, eu canto com um ukulele, mas bora tentar coisas novas. Eu não imaginei que a gente fosse se mudar de novo tão rápido. Achei que gostasse das aventuras. Se aventurar é uma coisa, mas fazer da vida uma aventura já é o... Mas a vida é uma aventura. Eu amei te ouvir cantar. Valeu. Eu me chamo Evan. Me chamo Estrela. Não me dá hora. O que tá acontecendo aqui fora, Evan? Ele é a nossa vizinha nova. Oi. Eu tô fazendo um filme com meu irmão. E tem música nele. A gente precisa de uma menina. E você parece ser a garota perfeita. Você quer fazer o nosso filme? Tá, vamos lá. Eu tô. Ai, meu Deus. Aquela é a Roxane Martel. Ela lançou um álbum e do nada sumiu. Ela vinha aqui toda noite. Você escreve suas músicas? Não. Eu só gosto muito das músicas dos outros. Vai ter que achar sua própria música. Tudo pronto? Começando. Tudo que eu queria era sonhar coisas doidas e... As pessoas são doidas o bastante pra sonhar com você. Você me deu uma coisa que eu achei que só existisse nos filmes. E eu ganhei mais que isso. Uma coisa que eu nunca imaginei. A gente vai ficar com essa. Vamos fazer uma pausa.